Bom dia, só pra quem acorda bonita, eu disse bonita, beleza, ó, já cedo, pronta. Ramalixá, eu tô muito plena, linda, tá me sentindo bonita. Ai, gente, bye, Maria. Amores, tô em off hoje dos stories. Ó, o vídeo vai sair no GTV, mas eu acho que vai ser quarta-feira, viu? Eu tô me sentindo muito por postar, menina. Make up, oh, huh. Meninção, gente. Ave Maria. Tem que ajeitar esses negócios, porque eu não posso ficar fazendo aqui, vem se eu for que incomoda. Tô dando um brinco aqui. Gente, olha, quando eu postar esse vídeo, vocês lutam pra comentar, pra engajar, viu? Essa parosa. Giannira, você já sabe o que eu tô fazendo, né? O que foi, Michel? Eu não tava olhando. O negócio é me marcado. Hã? O negócio é... O Vini, é... Tem que ajeitar o negócio. Uai, menina, que loucura! Ai, que loucura! Marcos, são! Oi, povo! Ai, Mariana, o que foi isso, mano? Vamos lá. Tô muito gringa. Ai, gringos. Eu tô muito abarrambalho. Uma coisa é o abarrambalho. Uma bonita. Que ninguém tem. Ó. Ai, Anitta! E aí, maravilhosa! Maravilhosa! Gostosa! Que foi, mana? Que foi? E aí, que sai, que sai! A cadeira! Maravilhosa! É igual a esperança para o clipe de hoje, aparecer muito, brilhar de novo! Não, não é comer, é com o editor! Deixa eu ver o truque dela! Meu avô, a ferrada maravilhosa! Vai aparecer muito, vai aparecer 15 segundos! Aí você vai ter que ligar para ela, que ela só abre para ela! Eu? Vai repulsar o clipe de 15 segundos, não deixa eu aparecer! Relaxa, fica tranquilo! O que é que tu acha de vinição, Manali? Hã? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vai lembrando que escorrega em cima dele, amiga! Vai! Vai, mana! Vai, mana! Vai, mana! É esse! Tá maravilhosa, mana! Hã? Oi? Aonde? O que foi, mulher? Sai daí, Adriana! Sai daí, Adriana! Oi, Vinicius, ainda não fazia! Meu Deus do céu! É o que? Para, Adriana! Pode não, mulher! Cara de vinha, cara de vinha, menina! Vem! 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 Casar do que, meu? O Márcio te largou! O Márcio, o Márcio... Não é de esperar! Não é de esperar, Adriana! Não é de esperar, pô! A Adriana ficou feliz falando que o Márcio te largou, é! A mulher não siga a sua amiga, porque ela tá sofrindo! Olha, a mulher é mais! Tem cara que ela se arrumou! Quem? Mulher, quem tem que subir sua irmã, não! Olha aí, que ela vai botar uma boa pra assistir para ela! Quem? 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 Eu? Ah, como é ela? O que? É da calcinha? Ai, papariga! Como é, Adriana? Ela vai te calcinha com o Márcio dela! Eita! Fumaça na bota calcinha! Fumaça na bota calcinha! Se demora! Olha a briga! Para! O Márcio é rosa! É a calcinha de bota calcinha! É vermelha! E... E mesmo assim, ele te deixou, mano! Ela tá nervosa! Linda! Bonita! Respira! Respira, mano! Respira! 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 Aro! Lá de cama! O mega tá maravilhoso! O osso amiguinhado! Linda pulsa pro meu peito deus! Viu? O cabelo não! Vai gatinha! Puxa, gatinha! O que foi? Meu Deus! O que foi? Meu Deus! Ah que loucura! E... E eu fiz quase um par romântico com o Guimeoso no clipe, me contou uma fada. É o quê? Melhor de que muita gente que eu já beijei.